Pessoal, vamos falar sobre a crítica do Banco da Inglaterra a El Salvador sobre a adoção do Bitcoin e a resposta do presidente de El Salvador, que foi ótima essa resposta. Essa notícia foi sugerida por Caio CJ, o Bitcoin resolve isso e Teletubbe Comunista. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Banco Central da Inglaterra criticou duramente a lei Bitcoin de El Salvador. Vocês sabem, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui. El Salvador, aquele país pequeno da América Central, que adotou o Bitcoin como uma moeda de curso legal. Os preços lá são em Bitcoin, você compra coisa com Bitcoin, pode ir no McDonald's comprar em Bitcoin. Excelente, a coisa está funcionando muito bem. Tem atraído muita gente para El Salvador. El Salvador é um país pequeno, é um país pobre da América Central, é um país que não tem um grande diferencial no mundo. E, no entanto, com o Bitcoin, isso tornou um diferencial do país. Tem muita gente que nem sabia onde ficava El Salvador, e agora já sabe onde é que fica. Tem muita gente indo para lá, porque não é só isso. Não é só a adoção da moeda. O presidente quer também tornar El Salvador um centro de referência em Bitcoin. Então, ele tem feito uma série de leis e coisa e tal, isenções de impostos, vai criar a cidade do Bitcoin. Então, é uma proposta muito interessante, realmente. E aí, primeiro, o FMI falou que é um absurdo, que é muito arriscado usar Bitcoin, não sei o que lá, e coisa e tal, que El Salvador devia rever essa lei, não sei o que lá. E agora, o Banco da Inglaterra também criticou duramente, né? Falou o Andrew John Bailey, que é o presidente do Banco da Inglaterra, expressou sua preocupação com relação à adoção da criptomoeda, porque isso pode... é preocupante, porque a população do país, será que eles sabem da volatilidade do Bitcoin, não sei o que lá? Se as autoridades estão prontas para reprimir golpes e coisa e tal, né? Aquela preocupação toda que a gente sabe que, no final das contas, isso daí é o quê? É o establishment financeiro e político mundial preocupado com o Bitcoin, porque sabe que o Bitcoin tira poder dos bancos centrais dos países. É evidente que tira. Ele tira o poder de manipular a moeda. Hoje em dia, um banco central de qualquer país pode emitir dinheiro para bancar o governo, mesmo que o governo não tenha arrecadado a grana, não tenha conseguido fazer alguma coisa. O Bitcoin não. O Bitcoin impede que o governo imprima dinheiro loucamente e, portanto, desvalorize o dinheiro que está na mão dos indivíduos, que está na mão dos cidadãos. Então, dessa forma, é uma forma de tirar poder do Estado e dar poder para o indivíduo. É lógico que o Estado não gosta disso. Nenhum aristocrata gosta desse tipo de coisa. Você está perdendo poder loucamente. Não é uma perda pequena de poder, não. É uma perda muito grande de poder. É lógico, eles não podem criticar diretamente isso, porque seria admitir que eles sacaneiam as pessoas imprimindo dinheiro. Eles fazem isso, eles sabem que fazem, todo mundo sabe que eles fazem, mas eles não querem admitir isso, então eles saem pela tangente, falando coisas como Ah, mas tem uma grande volatilidade. Ah, mas gasta muita energia para minerar. Ah, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, mas tem um esquema de coisas... Sendo que... Ah, mas é usado por criminosos, né? Sendo que a moeda mais usada para criminosos ainda é o dólar, ainda é a moeda física, o dólar físico, ainda é a moeda mais usada por criminosos. O sistema bancário mundial gasta muito mais energia, mas muito mais energia que o Bitcoin no final das contas. Enfim, todas essas desculpas que eles usam é justamente porque eles não querem falar o que eles precisam falar. O que é o problema deles? É que eles estão perdendo o poder com o Bitcoin. O Bitcoin está tirando o poder dos bancos centrais do mundo todo. E aí, mas o mais legal de tudo foi a resposta do presidente de El Salvador, né? Porque El Salvador respondeu lá o Banco da Inglaterra falando assim, olha só... Bom, então o cara da Inglaterra falou, não, que preocupa-me que o país escolha como moeda nacional o Bitcoin. O que preocuparia, acima de tudo, é se os cidadãos de El Salvador entendem a natureza da volatilidade da moeda que possuem. E a resposta do Naib foi, o Banco da Inglaterra está preocupado com a adoção do Bitcoin por El Salvador. É mesmo? Acho que o interesse do Banco da Inglaterra pelo bem-estar do nosso povo é genuíno, certo? Quer dizer, eles sempre se preocuparam muito com o povo de El Salvador. Pode ter certeza que a maior preocupação de todo presidente do Banco da Inglaterra, quando ele vai dormir à noite, é caramba, como será que está o povo de El Salvador? Meu Deus! O cara expôs a hipocrisia. É lógico que esse pessoal está cagando para o povo de El Salvador, como está cagando para qualquer país da América Latina. Se tivesse que matar toda a população de El Salvador para o Banco da Inglaterra, ter um pouquinho de lucro, ele fazia assim, na hora, na hora, nem pensava duas vezes. Mas lógico, não, porque eu estou preocupado com a população de El Salvador. É, tá bom. Quanto mais esse pessoal da aristocracia financeira e política mundial tenta criticar o Bitcoin, mais eles mostram a hipocrisia deles próprios. É óbvio. É claro o problema que eles têm com isso, né? Nunca que eles estão preocupados com o povo de El Salvador. Ah, tá, né? E aí você pode falar assim, caramba, mas realmente, como é que pode isso? Mas para para pensar. El Salvador é um país que já não tinha moeda. Como vários outros países aqui na América Latina, inclusive o Brasil, El Salvador sempre foi irresponsável com a moeda. Quando havia o peso de El Salvador, o governo imprimia dinheiro loucamente, causava inflação maluca lá, ninguém respeitava a moeda. É o que acontece com o real, com o peso, com todas as moedas da América Latina. O real é um pouco menos pior devido à carga de impostos altíssima aqui no Brasil, mas é assim em toda a América Latina um absurdo, governos imprimindo moeda loucamente. El Salvador, então, em determinado momento, abriu mão da própria moeda. Ele já usava o dólar americano como moeda corrente. Se você vai lá em El Salvador, eu acho que ainda tem uma moeda de El Salvador lá, mas ninguém usa ela na prática. Então o governo não consegue gerar coisas, não consegue imprimir dinheiro. Ele já abriu mão disso, né? Então, repara, para o governo de El Salvador, o que inclui para o povo de El Salvador, só tem um lado positivo em adotar o Bitcoin. Não tem nenhum lado negativo. O lado negativo é justamente para esses grandes países. Por quê? Porque mostra que o Bitcoin pode ser usado como moeda. É isso que eles têm medo. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que o Bitcoin é uma moeda como outra qualquer e funciona muito bem. Aliás, muito bem não. Funciona muito melhor do que esse papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político que o pessoal usa por aí. No final das contas, meu amigo, quanto mais eles brigam, mais eles expõem a própria hipocrisia. Isso. Certamente o Banco da Inglaterra está preocupadíssimo com a população de El Salvador. Obrigado por suas audiências. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.